Meu amigo, me desafiou a fazer uma batalha de esconderijo secreto aqui no Minecraft. E quem se esconder melhor e não for achado, vê esse desafio. E pelo que eu vi, pra se esconder, a gente primeiro precisa passar de um desafio, como diz nessa placa. E depois que a gente passar desse desafio, a gente vai ganhar uns itens secretos pra ajudar a nos esconder. Então eu já vou pro meu desafio. Falou, K.R. Eita, o cara já sumiu. Eu vou também. Fui! E pelo visto, meu desafio aqui no Roblox, tá escrito aqui, passe os desafios e encontre a chave. Então se eu encontrar a chave, eu já vou passar pelo meu desafio. O único problema, galera, é que o desafio é parkourta e eu não posso encostar na água se não acontece isso comigo. Então vai ser bem difícil, porque essa água aqui tá meio bugada. E eu também não posso pular nos tubarões. Ué, por que eu morri? Bom, eu tô falando, galera, essa água aqui tá bem bugada. Então qualquer encostadinha que eu der já era. Eu morro. Isso vai ser mais chato do que eu pensei. Até o meu personagem tá com a carinha de pastel aqui, porque ele não gostou do desafio. Mas agora se eu não passar, galera, eu não vou conseguir me esconder. Eu vou perder o desafio pro K.R. E eu não gosto de perder desafio pro K.R., senão depois ele fica me zoando. Agora eu tenho que pular em cima dessas pedrinhas. Mas eu não encostei na água. Ai, que ódio! E eu cheguei no meu desafio. E era muito simples. Tudo que eu precisava fazer é chegar até o topo dessa torre. Mas é claro que não seria tão fácil, né, galera? Eu vou ter que ir pulando de bloquinho em bloquinho, passando por cada obstáculo. Pra aí sim eu conseguir chegar ali em cima. Meu Deus do céu, o negócio tá tão alto que tá acima das nuvens. Então vamos lá. Isso aqui é muito fácil, já que é parkour. Só a gente ir pulando aqui nesses bloquinhos, indo pra frente. Olha só, desse jeito, minha amiga. Meu parkour tá em dia! Bom, mas deixa eu ver se tá em dia mesmo, né? Vamos continuar subindo, porque isso aqui é apenas o começo. Só passar aqui pra essas escadas e pula pra cá também. Ah, isso aqui é fichinha pra mim. Agora, se o K.R. estivesse aqui, eu acho que a história seria outra. Já que ele detesta parkour. Meu desafio tinha que ser parkour, né? Aposto que isso foi combinado pelo K.R. Senão eu não ia passar um desafio de parkour. Agora vamos lá. Essas pedrinhas são um problema. Se a gente cair na água ou encostar em qualquer parte da água, já era. Vai, vai, bem devagarinho. Kais, a gente não precisa correr. Ah, não! Na penúltima! Bom, e depois de muito esforço, eu consegui passar. E graças a Deus, aqui tem um checkpoint. Eu não aguentava mais cair nessa parte. E agora? Parece que eu não posso encostar no lado vermelho. Mas esse aqui é bem fácil. Tendo em vista do outro lá, esse aqui é molezinho, galera. Agora é um chafariz que não tá funcionando, inclusive. Isso aqui são blocos e não água. Mas não tem problema, se a gente passar, não importa o que seja esse chafariz. Ah, não. Mais parkour, mano. Eu odeio parkour. Aí eu caí direto, não acredito. Mas pelo menos, como eu falei com vocês, eu volto logo aqui no checkpoint. E deixa eu ir passando aqui. E eu tenho que tomar cuidado porque aqui tem esses esquios de ouro. Já que eles são bem poderosos, olha só. Se eu chegar ali em cima, perdi mais da metade da minha vida com dois hits. Então deixa eu tomar cuidado pra não pisar em nenhum deles mais. Vamos rolando aqui pra gente passar do desafio. E até que a gente tá indo bem. Até agora eu não caí nem uma vez. Eita que essa parte aqui tá legal. Agora é só a gente entrar aqui no carrinho assim, ó. Só que eu acho que a gente vai ter que pular. Pula, isso. A gente tem que pular e clicar. Pular e clicar. Esse aí a gente não vai conseguir entrar no carrinho. Acho que agora é a parte mais difícil desse parkour. Já que é na grade. Olha só, eu posso até ficar fora da grade. Bom, então vamos lá que ainda tem muita coisa pra gente fazer. Tem duas camisas, vou passar por esse aqui que é mais fácil, né. Não sou bobo nem nada. Vamos subindo, vamos subindo. Sem cair, KR, cuidado. E pera aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu acho que eu tenho que entrar nesse carrinho. Ai, meu Deus do céu, acelera. Vai, 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 vai. Agora desce e deixa eu ver o que que tem aqui. Um baúzinho com armadura? Eita, que legal. Deixa aqui pra queimar a armadura e olha como é que ela é bonitona. Vendo o que eu tô vendo ali, tem uma caixa de brinquedos enorme naquele lugar. E eu não tô gostando nada, nada disso, hein. Bom, vamos passar aqui primeiro por cima desse chafariz. E agora vamos tentar não cair, por favor, que eu não aguento mais passar parkour. Vamos lá. Agora a gente conseguiu subir, aqui é um pouco mais difícil pelo visto. E a gente tem que continuar, galera. Vai, vai, é só mais um pulinho e eu tô aqui em cima. Mais um checkpoint. Agora eu não nasço mais lá embaixo, eu vou nascer aqui. Então, pelo visto, a gente tem que fazer o que nesse lugar? Pera aí, isso ali é uma seta. Então tá indicando pra eu ir pra lá. E é isso que a gente vai fazer. Corre, bonequinho do Roblox. Eu preciso chegar lá o mais rápido possível. Porque o KR também tá passando por um desafio agora. E se ele acabar primeiro que eu, ele pode fazer o esconderijo antes. E aí ele vai ter vantagem. Ahn, será que eu tenho que pular nessas bolinhas aqui de brinquedo? Ir pra dentro dessa caixa? Eu não acredito, viu? Calma aí, pra onde será que eu tenho que ir? Eu vou pular na cabeça desse peixe aqui. E ali tem um polvinho. Ahn, não é pra cima daquele polvinho. Bom, o bumerangue tem uma saída pra lá. Então eu posso pular em cima desse caderno. E depois em cima dessa caixa de lápis. E aí eu pulo aqui em cima? É isso que eu tenho que fazer? Ai, 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 não cai não, não cai não, cais. Eu acho que é exatamente isso, galera. Vamos lá. E agora eu pulei aqui. E se eu não me engano, eu tô vendo uma chave lá embaixo. Aquilo lá parece uma chave. Pera aí, por que eu tô sentado aqui, hein? Não senta, vambora. Ai, 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 ai. Eu me arrebentei todo pra chegar aqui. Mas parece que consegui a chave, galera. Tá aqui na minha mão. Então desafio concluído. Bom, eu gostei disso. Deixa eu ver agora, eu vou passando por aqui. Corre, cuidado pro carrinho me pegar. E deixa eu pular pra cá. Ufa, um pouco, quase que o carrinho me pega. Deixa eu ver o que tem nesse baú aqui. Ah, tem uma minigun, um escudo e uma espada. Tá bom, então. Então agora vamos voltar. E o que a gente tem que fazer agora pra subir? Deixa eu analisar isso aqui. Ah, olha só. Eu acho que eu tenho que jogar uma flecha bem ali na frente. Então joga e... Nossa, eu errei por muito pouco. Deixa eu ver, acertei e não aconteceu nada. Será que eu ganhei alguma coisa? Ganhei, ganhei efeito de super salto. Ai, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Eu acho que eu tenho que vir pra cá. Nossa, isso aqui foi muito alto. Eu tenho que tomar cuidado, galera. Eu acho que eu já entendi o que eu tenho que fazer. Vamos rápido que meu efeito tá acabando. Eu acho que eu tenho que pular bem aqui. Sobe, ai, não vai dar. E eu acho que eu já sei. Eu tenho que chegar aqui nessa lã vermelha. E pular bem aqui nessa parte de ouro. Isso, desse jeito. E agora é só continuar pulando aqui normalmente. Poxa, tem um baú aqui e tá vazio. Eu acho que não vai ter mais nada no baú aqui, não. Bora, vamos subindo, subindo. E mais um baú. E agora tem sim, galera. Vamos equipar aqui a nossa mochila jato e vamos subir. Subindo! E deixa eu ver o que vai ter aqui. Ah, não. Eu tenho que ter outro arce golem? É sério isso? Bom, pelo menos pra minha sorte eu tenho essa arma aqui. Eu posso ficar voando e atirando, ó. Desce o jato aqui, ó. Toma essa! Nossa, eu já derrotei. Que rápido. O bom é que esse jetpack me permite só flutuar. Que fica bem mais fácil de atingir aqui o mochila. Toma! Vamos derrotar esse mostrego! Beleza, e desse jeito a gente consegue passar do desafio. Nossa, foi até que bem fácil. Já voltando aqui no Minecraft, parece que eu recebi alguns itens. Mas esses itens são muito ruins. O único item bom que tem pra se esconder é isso aqui, ó. Que é um bloco falso. Mas isso aqui também não é muito bom. Ai, eu não queria fazer isso, galera. Mas parece que eu vou ter que fazer. Primeiro eu tenho que ver se o Kair não tá por aqui. Já terminou o desafio dele. E parece que não. Mas agora eu tenho que achar a entrada secreta de um cara misterioso que tá aqui no servidor hoje. Bom, então vamos procurar aqui. Eu acho que era por aqui. E é ali, galera. Atrás do cacto. Vocês podem reparar que bem aqui tem um botão. No meio do nada, né? Um botão de areia. Então vocês já sabem que isso aqui é alguma coisa esquisita. E outra coisa esquisita que eu tô vendo é que você não deixou o like aí até agora, né? Ah, se você não deixou o like, deixa o like aí. Ajuda a gente, viu? E agora vamos apertar esse botão. Porque esse botão dá aí uma passagem secreta. E é só a gente entrar e tá aqui o cara misterioso. Bom, parece que você me descobriu. E pelo visto você quer alguma coisa de mim, não é mesmo? Bom, exatamente, seu cara secreto. Eu preciso de um hack. Porque eu preciso me esconder. E o meu amigo não pode me achar. Bom, mas isso é bem fácil. Antes eu preciso de um favor seu. Você precisa descobrir os próximos passos do meu arco inimigo. Ele tá por aqui, pelo deserto, fazendo alguma coisa. Ele é um super-herói. E eu sou um vilão. Então eu preciso saber o que ele está fazendo nesse exato momento. Pra te ajudar, ele usa uma capa de super-herói e uma roupa de super-homem também. Inclusive o que eu acho patético. Mas descubra o que ele está fazendo e eu ativo um hack no seu Minecraft. Pode ser? Bom, mas é claro que pode ser. O que poderia dar errado? Então eu vou descobrir. Bom, o que eu sei, galera, é que o arco inimigo dele usa uma roupa de super-homem. É isso que eu sei. Então a gente precisa agora procurar nesse vasto Minecraft de inúmeros lugares um cara com essas especificações. Acho que isso não vai ser tão difícil. Tirando o fato que eu estou no meio do deserto. Então tem muito lugar pra procurar. Galera, eu já estou é cansado. Já procurei muito. Mas parece que finalmente encontrei uma pista. Se não for aquele cara ali com uma cara de noob e uma varinha de pescar na mão, eu não sei quem é. Então vamos lá ver. A gente está observando aqui, mas esse cara não parece arco inimigo de ninguém. Ele parece só um noob. É, oi, meu amigo. Ah, olá, meu amigo. Tudo bem? É, tudo bem. Eu preciso saber o que você está fazendo aí. Por acaso você não foi mandado pelo meu arco inimigo, o agente secreto do mal, não, né? Eu? Jamais. Eu não sei nem quem é ele, viu? Seu... Eu não sei qual é o seu nome. Meu nome é Super Noob. E o que eu estou fazendo é pescando na lava pra ver se eu pesco um peixe de fogo. Ah, isso é bem diferente. É, boa sorte aí pra você, tá? Tenta pescar o seu peixe de fogo aí. E agora eu vou pra lá, pro outro lado. E por acaso não é o esconderijo do seu arco inimigo, não. Pode ficar tranquilo, viu? Tchau, tchau. Bom, o arco inimigo dele é um cara que pesca peixes de fogo na lava. O que não faz o menor sentido porque isso não existe. Mas eu não falei nada, porque vai que existe, né? Minecraft aqui é cheio de coisa. Bom, parece que eu voltei aqui no início e eu já estou com alguns itens aqui na mão. Ah, esses itens aqui parece que não são muito bons, não. É, mas fazer o quê? Eu vou ter que construir com esses aqui mesmo. Então deixa eu arrumar um lugarzinho interessante. Eu acho que pode ser do lado daquela árvore ali. Vamos lá, galera. Agora o próximo passo... Deixa eu ver se o KR não está por aqui. Meu Deus, o KR está saindo ali. Que bom que ele já saiu, que agora eu posso entrar aqui. E o próximo passo é avisar ele aonde está o arco inimigo dele e o que ele está fazendo. Meu amigo, seu arco inimigo está pescando um peixe de fogo na lava. E ele não está muito longe daqui não, viu? Eu acho que eu já tive uma ideia legal. Olha, isso aqui está um lugar bem interessante. Então eu vou começar a construir numa casinha aqui mesmo, perto dessas duas árvores. Porque elas já vão me ser úteis na hora de construir o meu esconderijo. Vamos lá então, vamos começar a construir aqui, galera. Vamos fazer uma casinha bem simples. Só para a gente ter algumas coisas para a gente se esconder. É bom que a gente já vem com ferramentas, então você fica bem mais fácil na hora de construir também. Colocar um chãozinho de madeira simples aqui mesmo. E beleza, ficou legal. Agora deixa eu fazer o seguinte, vou pegar aqui um pouquinho de areia para a gente poder fazer uns vidros. Eu só preciso de uma fornalha, já tenho a madeira mesmo. Bom, mas no Minecraft não tem peixe de fogo. Ele é um completo de um burro mesmo. É óbvio que eu vou vencer ele. Bom, mas e o hack que você prometeu? Eu já falei o que ele está fazendo. O seu hack já está ativado. É só você abrir o inventário. Bom, está falando sério? Então deixa eu conferir. E é verdade, galera. Olha só, essa chavinha aqui, ela está vermelha. Isso significa que eu posso pegar qualquer bloco. Vamos pegar essa cabeça de abóbora. E olha só, eu tenho uma cabeça de abóbora. Agora eu posso fazer um esconderijo bem melhor do que o do KR. Mas eu não quero essa cabeça de abóbora, não. Excluí. E agora vamos embora. Porque eu vou fazer um super esconderijo. E o KR nunca vai me encontrar. Enquanto eu vou construindo, eu vou deixar aqui algumas areias assando. Assando, engraçado falar isso, né? Agora vamos lá, vamos terminar de construir aqui a nossa casinha. Beleza, a casinha já está quase pronta. Já fiz aqui o nosso telhado. Agora só falta colocar os vidros que eu falei. Show de bola. Já assou aqui alguns vidros, então fiz vidraça. E beleza, ficou legal. Inclusive o que sobrou eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu só espalhar aqui mais um pouco de vidro pela casa. Que está bem feia e fechada. Não dá para ver nada lá fora. E eu acho que o vidro vai dar certinho. Olha só isso. Ficou muito legal. Bom, agora eu preciso criar algumas coisas nessa casa. Para ter onde me esconder e também conseguir enganar o cais. Então eu vou criar aqui alguns móveis. Como eu tenho bastante madeira aqui, dá para fazer. Primeiro o que eu tenho que fazer é sair desse lugar aqui, né? Bom, e para isso eu vou pegar aqui uma mochila jato. Vou vestir ela e agora eu vou sair desse lugar com muito mais velocidade. Porque essa mochila jato é muito rápida, galera. Bom, e aqui está uma vila. Um ótimo lugar para se fazer um esconderijo. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta esconderijo. E eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já deixou o like nesse vídeo e já se inscreveu no canal. Bom, mas agora que você já comentou esconderijo, vamos fazer o nosso esconderijo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uns clones meus. E para isso eu vou usar um item do hack. E vai ser esse item que eu acabo de pegar na minha mão. Porque assim eu posso espalhar muitos clones por aqui. E o Caio vai achar que todos esses aqui sou eu. Inclusive eu vou jogar esses lixos aqui fora. E eu não vou precisar de nenhum deles. Péssimos itens para um esconde-esconde. E agora vamos lá, clones do cais. Bom, tem que botar um pouco mais longe também. Senão vai ficar tudo concentrado em um lugar só. E isso não é bom. Colocar em cima das árvores. Isso também é bom. Coloquei um ali, um lá. Meu Deus do céu. Vou colocar até um nadando aqui, galera. Vou colocar também uns dentro da casa. Porque eu acho que vai ser legal. O Caio vai ficar procurando por muito tempo. E vai achar um monte de clones. Por exemplo, a gente fazendo isso aqui, a gente consegue fazer quatro mesas. E da mesma forma conseguimos fazer quatro cadeiras. Então deixa eu ver. Acho que eu já vou colocar essa mesa bem aqui nesse canto. O bom é que essa cama aqui eu consigo fazer também sem lã. Então vamos colocar essa cama aqui no cantinho com a crafting table aqui do lado. Beleza, ficou legal. Olha, fornalhos que eu vou deixar aqui, como se fosse a cozinha. E como a gente tem madeira, dá até para fazer uma pia de madeira. É, fica meio feia, mas bom, vai ter que ser isso aqui mesmo. E acho que para a nossa caseira a gente está de bom tamanho. Agora só precisa criar aqui alguns esconderijos. Então a gente teve uma ideia. Olha só, vou tirar essa crafting table daqui. E vou fazer uma passagem falsa aqui embaixo. Mais ou menos desse jeito. E agora eu coloco a crafting table aqui. E coloco o bloco fantasma, desse jeito. E olha só, eu tenho uma cópia perfeita da crafting table. Então eu coloquei aqui umas escadas para a gente conseguir sair depois. Prontinho, esse aqui é o nosso primeiro esconderijo. Aqui eu já tive outra ideia. Vou tirar uma dessas mesas e vou fazer a mesma coisa. Coloco a escada. Agora a gente cria uma cópia perfeita aqui do bloco. E também da mesa. Dessa forma a gente consegue entrar aqui na mesa e se esconder aqui embaixo, tá vendo? Eu acho que esse tanto de clone já está bom. Até eu ficaria doido procurando tantas pessoas assim. E agora eu vou começar a fazer o meu esconderijo. E vai ser nesse lugar aqui. O Caio nunca vai me achar. Primeiro eu preciso de uma picareta muito boa. Então eu já vou pegar essa picareta aqui. Ah, e eu também preciso de uma pá. E pode ser essa pazinha aqui. Beleza, agora eu vou cavar para baixo. E olha a mágica acontecendo. Já cavei um belo de um buraco. E agora aqui a gente cava também um belo de um buraco. Porque foram dois belos de buracos. E agora a gente está bem seguro aqui embaixo. Só que dá para a gente fazer um esconderijo ainda maior. É só eu cavar para lá. Basicamente agora eu tenho quatro lugares para me esconder aqui embaixo. Mas antes disso tudo eu preciso fechar esse teto. Para o Caio não saber que é aqui o meu esconderijo. E talvez agora eu use aquele bloco do início. Ou ele vai ser bom nessa situação. Então vamos lá que como a gente pode voar isso aqui vai ser muito mais fácil. Vou ir colocando bloquinho por bloquinho nesse lugar. E ele não vai saber que aqui é uma passagem falsa. Porque os blocos são de gramas camuflados. Beleza, tudo fechado. Nem eu mesmo sei que é aqui. Então eu preciso colocar alguma coisa para indicar que esse aqui é o meu esconderijo. E para isso eu tenho esse giz aqui. Que eu acabei de pegar no rack. E eu vou marcar ele aqui. Vou marcar um X que eu vou saber que é logo aqui na frente. E assim temos mais um esconderijo. E vai dando certo. Esse esconderijo aqui é bom, hein? Acho que outro esconderijo eu vou fazer bem aqui. Do lado da janela. Esse eu posso fazer assim, gente. Desse jeito aqui, assim. Bem simples. Na verdade não, porque a janela fica bugada. Então eu vou fazer aqui do lado da porta. Desse jeito aqui, ó. E assim a gente consegue se esconder dentro do bloco. Olha só isso. Nem dá para ver. Eu só tenho que tirar oito da mão, né? Porque senão dá para ver, sim. Olha ali. Eu estou super escondido aqui, galera. Quer dizer, mais ou menos, né? Meu corpo fica meio para fora. Agora sou a Demole. Ali, ó. Olha o bracinho para fora. E acho que aqui vocês já são três esconderijos. Agora deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu acho que eu vou usar essa árvore aqui como um esconderijo. Vamos cavar aqui para baixo. Vou fazer igual eu fiz ali do lado da nossa crafting table. Vamos copiar o bloco de madeira. Colocar as escadas para a gente conseguir sair. E dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente. Vou puxar um caminho para debaixo da minha casa. Olha só. Assim eu consigo sair na crafting table. Ou também embaixo da árvore. Um esconderijo leva para o outro. E agora, galera. Eu vou fazer um outro buraco. Só que esses vão ser bem maiores. Eu vou fazer um buraco aqui. Vamos lá. Olha só o tamanho desse buraco, mano. Eu simplesmente acabei com o Minecraft daqui. Eu fiz um mega buraco. Isso aqui dá uma mega base, viu? Mas o meu único lugar para se esconder vai ser esse bloquinho. E o resto a gente vai pegar laser. E colocar eles para funcionarem. Agora a gente só vem aqui. Coloca vários lasers nesse lugar. Agora eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Porque esse laser aqui, simplesmente se eu tocar nele, eu morro. Então vamos colocando aqui todos os lasers. E eles vão ir quebrando alguns blocos. Isso aí é normal. E pronto, galera. Eu vou ficar aqui. E olha só como ficou essa queda do meu esconderijo. Se o cara simplesmente cair desse buraco, ele vai cair ali. E se ele der sorte, ele não vai tocar nos lasers. Mas vai cair lá embaixo. E nunca vai me achar. E para completar, eu vou fechar aqui. Porque se ele cair lá embaixo, ele ainda pode me ver. Mas ele não vai conseguir me ver não, viu? Porque eu vou fazer um super esconderijo aqui, como se fosse uma casinha. E aqui, eu vou colocar uma porta. Desse jeito. E agora, galera, eu vou camuflar essa porta. E beleza. Eu estou dentro desse bloco. Ninguém consegue me ver. A não ser vocês, né? Que já sabem onde eu estou. Bom, e agora eu acho que o cara pode vir me procurar. Porque eu estou super protegido. Acha a porta. Só que eu ainda não defini onde que eu vou me esconder. Já que tem bastante esconderijos. Eu preciso armar um lugarzinho bom para me esconder também, né? E acho que eu já tive uma ideia. E se eu me esconder bem nessa parte de cima da casa? Olha só, fica vendo. Aqui a gente vai criando tipo que fosse uma escada. Então a gente sobe aqui e vem subindo. Dessa forma. E aí, agora é só criar aqui várias cópias perfeitas do bloco. Desse jeito aqui. E agora a gente pode se esconder justamente aqui em cima da casa. Agora é só deitar. Prontinho. Estou quase escondido, né? Meu abraço ficou todo para fora. Será que eu consigo colocar ele para baixo aqui? Eu até consigo, mas olha só isso. Ficou horrível. É, esquece. Esse esconderijo aqui é horrível. Acho que ficaria melhor se eu conseguir se fechar aqui o telhado. Aqui, ó. Desse jeito. Eu acho que assim fica melhor. Que agora sim eu consigo vir aqui e ficar escondido aqui em pé. Olha só. Aqui estou eu. Agora não estou mais. O Cacho nunca vai conseguir me encontrar aqui. Esse esconderijo aqui é perfeito. Na verdade, galera, eu vou ter que procurar o Kair primeiro. Eu esqueci desse combinado. Então se prepara, Kair. Vou te achar, hein? Já cheguei aqui, galera. E parece que o Kair fez uma casa. Bom, isso vai ser muito inútil contra mim. É óbvio que eu vou achar ele. Ele fez uma casinha aqui. Ele deve estar dentro da casa. Parece que não. Ele foi mais esperto do que eu pensei. Ele não ia só se esconder aqui nessa casa, né? Galera, olha só isso. O Kair já chegou aqui na minha casa. Deixa eu botar aqui no meu esconderijo, ó. E o Kair não vai me achar. Eu estou quebrando algumas coisas aqui e tem blocos falsos nessa casa. Então o Kair tem um esconderijo bem aqui. Ah, te peguei, Kair? Não. É... Isso aqui é uma rota de fuga. Eu acho que eu fui trollado. Bom, mas isso aqui também é um bloco falso. A casa dele está cheia de bloco falso. Eu tive uma pequena ideia, galera. Agora a gente pode abrir aqui o nosso rack e procurar por meteoro. E aqui tem um meteoro de gelo. Eu acho que vai ser essa mesmo. Vamos pegar uma simples alavanca e um controle. Porque eu quero estar bem longe quando essa TNT estourar. Eu vou colocar uma TNT aqui na casa dele. Uma alavanca nessa TNT. Vou ligar esse controle remoto na alavanca. E agora sim. Eu vou sair de perto e vou para um outro lugar. Ah, eu acho que pode ser aqui. Ah, um pouquinho mais longe, talvez. Peraí, o que é isso que o Kair colocou ali? Ele colocou uma TNT na minha casa. E agora, galera, é simplesmente a gente ligar isso aqui. E eu acho que a TNT ligou, porque não estou conseguindo mais usar. E olha só, galera, já explodiu a casa dele toda. Peraí, Kair, o que você fez? Você explodiu a minha casa toda. Ué, mas não tinha regra. A regra era encontrar. E eu te encontrei. Ah, eu não acredito nisso. Eu fiz um monte de esconderijo à toa. É, parece que sim, Kair. Você é noob. É, noob é você, tá? Eu vou te encontrar muito mais rápido que você me encontrou. Você vai ver só. Então, eu quero ver. Vou ligar aqui a minha mochila já e vou voltar para lá. Até daqui a pouco, viu, Kair? Não, peraí, me dá carona. Eu vou ter que ir andando até a casa desse cara. Agora sim, já cheguei no meu esconderijo. E vamos ver se o Kair consegue descobrir onde eu estou. Duvido. Depois de tempos andando, eu finalmente cheguei aqui no esconderijo do Kair. Olha lá, o Kair ali na frente e eu falei que eu ia te encontrar. E peraí, tem um Kair ali, tem outro Kair ali, tem outro Kair ali, outro ali. Meu Deus do céu. Eu estou no pesadelo, está cheio de Kair nesse negócio. Será que eu tenho que descobrir qual é o Kair verdadeiro? Deixa eu ver, deixa eu falar com esse cabeçudo aqui. O Kair, você é o Kair verdadeiro? Não, seu cabeça de vento. É você sim, só o Kair verdadeiro falar isso comigo. Não, seu cabeça de vento. É, eu acho que não é o Kair verdadeiro não, ele só está repetindo a mesma fala. Não, seu cabeça de vento. Ah, mas já entendi, fica quieto. Não, seu cabeça de vento. Ai, que cara de chato, ele é chato até com clone. Tá, será que esse outro aqui é o Kair verdadeiro? Ei, você é o Kair verdadeiro? Kair é cabeçudo. Ah, você vai repetir isso de novo? Kair é cabeçudo. É, ele vai repetir. E você, você é o Kair verdadeiro? Seu bobalhão. Ai, mas eu sou que chato, eu estou no pesadelo mesmo, galera. Eu não quero isso mais não. Aquele Kair ali em cima da casa está muito estranho. Deixa eu falar com ele, que aquele ali com certeza é verdadeiro. Se bem que não dá para subir aqui, né? Eu acho que eu tenho que passar pela árvore. Ah, aqui ó, vamos subir aqui. Ah, te achei. Agora eu te encontrei, você perdeu. Olha, um noob. É, um noob, mas eu te encontrei. Olha, um noob. Ah, não, eu não acredito, é mais um clone. Eu acho que o Kair está me enrolando. Eu tenho certeza que ele não colocaria. Ele mesmo no meio desse monte de Kair. Então, se eu fosse o Kair, eu acho que ele estaria aqui mais para trás. Vamos ver. Espera aí. Tem um X ali na frente. Eu acho que é isso, galera. Deve estar bem aqui. Bom, se tem um X, deve ter alguma passagem falsa por aqui. Ah, não, não, não. Ah, eu não acredito. Tinha passagem em força mesmo. Ah, quer saber? Ô, Kair, eu desisto. Cadê você? Aparece aí, garoto. Hehe, eu sabia que o Kair ia desistir. Espera aí, eu estou aqui, Kair. Ah, aqui onde? Estou vendo um, dois, três, quatro, cinco, vinte e cinco Kair diferentes. Aqui, seu cabelo. Ah, mas eu sou um monstro. Salve-se quem puder. Não é um monstro, sou eu. Mas eu ganhei o desafio. Você não conseguiu se esconder de mim, mas eu consegui me esconder de você. É, mas tem um monte de Kair ali, ó. Meu Deus do céu, eu acho isso aqui não tá legal não, hein. É, eles são meus clones. Eu vou colocar eles pra te atacar, quer ver? Não descojura, Kair. Sai fora. Não, me deixa quieto. Ah, é, eu vou embora. Eu desisto. Eu já desisti mesmo, tchau. Ah, então tá bom. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. Vem cá, Kair. Eu vou colocar eles pra te seguirem pra sempre. Meu Deus do céu, eu tô num pesadelo. Alguém me acorda.